Na autoescola de Marcel, o simulador deve chegar ainda nesta semana. Por se tratar de um equipamento caro, em média 40 mil reais, o empresário optou pelo comodato, cujo pagamento é realizado de acordo com a quantidade de aulas realizadas. Investimento que será refletido também no bolso do candidato, que deverá pagar mais caro para tirar a primeira carteira de habilitação. Hoje uma habilitação de carro, um exemplo, a média é no valor de 1.400. Com o simulador vai ter uma crescima de 250 a 300 reais a mais na habilitação. O uso obrigatório do simulador de direção antes das aulas práticas atende a uma determinação do Conselho Nacional de Trânsito, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro, com o objetivo de reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito. A discussão começou nas câmaras temáticas do Denatran, e ela avisa o que é uma melhor formação do condutor. Embora todo mundo se coloque muito bem informado, muito conhecedor do trânsito, os índices de acidente hoje são muito altos. E a finalidade é essa, é formar condutor com maior qualidade para diminuir o índice de acidente e para preservar vidas. Serão pelo menos cinco aulas de 30 minutos cada no equipamento. Semelhante a um videogame, o simulador recria condições adversas, que provavelmente o condutor irá vivenciar nas ruas. Situações de áreas urbanas, como cruzamentos, ou então rodovias, né? Uma situação de chuva, neblina, né? Onde o candidato, às vezes, fazendo aula prática, pode ser que ele não pegue chuva. Já no simulador, você simula um dia chuvoso. Embora ele não tenha feito aula prática ainda, tudo que existe no programa foi explicado e foi desenvolvido nas aulas teóricas. Então, numa situação controlada sobre a nossa orientação, já dá para começar esse primeiro contato e essa evolução na parte prática dele aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto